Vamos falar um pouco mais sobre marcha? Mas antes, se inscreva lá no meu canal Falando de AVC para você, ative o sininho para chegar as notificações de vídeos, todos os dias tem vídeo novo, e me siga lá no meu Instagram, o de Tony Fiji, vai ser um prazer falar com você sobre AVC. No primeiro vídeo eu falei sobre marcha e falei de alguns conceitos gerais de marcha, de andar, falei sobre locomoção, e hoje a gente veio falar especificamente das fases da marcha. Você sabia que a marcha é dividida em algumas fases e subfases? E para que você que teve AVC precisa saber isso? Para você entender realmente quando é que você está fazendo bem, quando é que você não está fazendo tão bem, o que precisa melhorar, o que precisa se manter. E isso é importante porque a gente aprende a andar sem necessariamente aprender cada fase dessa. Então é tão automático, quando a gente é bebê lá e começa a se locomover, que muita gente não tem essa informação. Então é importante que você saiba. A marcha é dividida em duas fases maiores, que eu digo, principais, que é a fase de apoio e a fase de balanço. Como o próprio nome diz, a fase de apoio, eu tenho sempre, pelo menos, um pé apoiado no chão, ok? E a fase de balanço, eu sempre tenho somente um pé. Então na fase de apoio, tem horas que eu tenho dois pés, tem horas que eu tenho um pé só. Na fase de balanço, não. Na fase de balanço, eu sempre tenho somente um pé apoiado no chão e o outro pé vai balançar, vai estar no ar balançando. Essas duas fases são muito importantes. E em cada fase dessa, a gente tem uma subdivisão. Na fase de apoio, a gente tem uma subdivisão de cinco subfases. E na fase de balanço, a gente tem uma subdivisão de três subfases. Então imagina, a gente tem oito subfases de marcha que a gente precisa entender e que a gente precisa fazer tudo direitinho para no final das contas a gente conseguir andar legal. E isso se dá no que a gente chama de num ciclo de marcha. O que seria um ciclo de marcha? Seria a hora que eu toco com o meu pé no chão. Então vamos imaginar que eu estou tocando com o meu pé direito no solo. E aí eu tenho que dar um passo logo em seguida com o pé esquerdo. E aí quando eu dou mais uma vez o passo com o pé direito, eu finalizo um ciclo de marcha. Então o ciclo de marcha, normalmente, são três passos. Então comecei com o esquerdo, terminei com o esquerdo. Comecei com o direito, terminei com o direito. E isso vai se repetindo. Por que a gente chama ciclo? Porque são movimentos cíclicos que vão se repetindo. Então para a gente deslocar, a gente tem que fazer vários ciclos de marcha. Mas a gente tem esses parâmetros dessas duas fases principais e dessas oito subfases dentro desses ciclos de marcha. É claro que quando a gente inicia uma marcha, normalmente, a gente anda um pouquinho mais lento e aí a gente dá uma acelerada, anda no movimento um pouquinho, mantendo uma velocidade e depois quando a gente vai chegar até o nosso local de parte de chegada, a gente dá uma desacelerada. Então pode ser que em termos de velocidade, de desempenho, a gente tem ciclos no início do movimento diferente dos ciclos do meio do movimento para os ciclos do final do movimento. Eu quero dizer, o movimento de locomoção. Entende? Então às vezes você começa devagar e é como se você fosse pegando no tranco e aí vai acostumando com uma velocidade média e depois tem que desacelerar. Então todos esses fatores em relação à velocidade no ciclo de marcha que vão se seguindo são importantes até para a gente gerar e pensar num deslocamento mais efetivo. Eu volto no próximo vídeo falando um pouco mais de cada subfase porque eu acho que é muito importante você saber quais são essas oito subfases. Me siga aí. Até a próxima porque eu estou sempre aqui, todos os dias, falando de AVC para você.